Opa beleza pessoal fantástico aqui ó já vendidos tá aqueles que nós mostramos anteriormente tá perdeu essa dica aqui pessoal SA para mim perdeu tá na descrição link vale a pena principalmente durante esse toque todo ali tá esse período todo aí beleza não vou mais falar dessa dica aqui pelo menos nesse período aqui então ó vamos seguindo aqui ó raciocinem comigo pessoal ó xpechão beleza a tarde deve sair mais um vídeo aí estamos aqui ó gravando seis horas da manhã praticamente seis horas dessa terça devo postar até sete horas devo estar postando pra vocês lembrando que de manhã e à noite um valor é um pouquinho mais caro né de cada item aí ok não é uma regra tá mas a maioria e grande maioria dos itens fica um pouquinho mais caro durante manhãzinha agora seu horário aqui né e à noite tá mas vale a pena vocês acompanharem esse raciocínio aqui olha só presta atenção pessoal bauman bom semanas tá semanas jogadores da semana aqui estamos na semana 16 ok já vou falar disso daí ó semana 15 peguem o raciocínio aqui ó bauman ok semana 15 então semana é anterior tá aqui nós estamos aqui o jogador 1884 esse bauman aqui deve estar uns 14 mil vamos dar uma olhada aqui 14 pouquinho opa 14 isso 14 14 500 venderia a 184 beleza guardem isso aí legal 84 semana anterior vamos pegar um aqui ó agora 185 18 é 18 99 por 19 vamos ver que 18 aqui ó 18 ficaria 18 isso 18 500 isso acabou de sair de 18 o 10 bem bly 18 55 gente chega agora tá é um 85 18 50 legal semana anterior vamos pegar na semana essa anterior seria 15 agora estamos na 16 vamos pegar 14 beleza 181 agora tá jogador sempre é caro né mas Esse aqui já tá bem mais caro Aqui, ó Vamos colocar aqui, ó Mais ou menos aqui Deve tá uns 29 Ó, exatamente, tá? 29 venderia aqui Beleza? Theo Hernandes Semana 14 Outro aqui, então, da semana 13 Então, agora um 8-3 Vamos aqui Rinho, coloca a rinha aqui Opa, pronto Esse aqui, ó Show de bola Opa Ele aqui é o... Ó, Cristiano Araújo Loiro Aqui, ó Vamos pegar aqui, ó É o... 14, né? 14 mil coins aqui, mais ou menos Opa, mais... Ó, tá mais, ó Ele deve tá quanto aqui, então? Olha só, hein? Ó, 16 mil... Olha só 16 mil aqui, venderia Vai, vamos colocar 15, vai Tem um 32, 16 15 mil coins 14, 15 venderia aqui É um 8-3 Então, 15 mil venderia Vamos considerar 16 Que só tem dois ali, tá? Outro dessa mesma semana aí, então Joaquim Último, então, tá? Dessa semana Só pra vocês verem aonde que eu quero chegar aqui, ó Opa, Joaquim Esse mesmo, tá? Quanto que ele tá? É um 8-3, tá? Não tá 14 Não tá 16 16, vamos ver que... Opa, ó 16 Tem um, vamos ver se tá mais Vamos colocar 17 aqui Ó Então, deve tá aqui uns 17 mil coins, tá? É isso mesmo 17 mil venderia Beleza? Um 8-3 Ok, tá? 8-3 Da semana... É... É... Da semana 13, tá? É... Nós passamos 13 a 14 a 15 Agora, nesta semana aqui Pessoal, ó Presta atenção Dessa semana aqui, ó Olha só Olha que fantástico, ó Esse é dessa semana, tá? Do Hurt 11,250 11 mil 11,250 Então, 8-4 Que nós vimos É... Histórico dos 8-4 Tá? Isso só 8-4 Só um raciocínio, tá? Ó 10 e 200... 10 e 250, pessoal Tá saindo demais nos packs Conforme vai passando as semanas Logicamente que ele sai menos nos packs, tá? Tem jogador que nem sai mais, tá? A frequência é bem mínima aí Beleza? É... Quando eu falo sai Às vezes o pessoal lança no mercado Tal Então, quando eu falo saída Tanto em packs Tanto em despejo no mercado, tá? Vocês podem ver que nas semanas anteriores Nós não temos nenhuma baixa de 14 ali Tá? Então, esse 8-4 aqui E olha que é Premiere Tá? Então, é... 10,250 8-4, pessoal Pra investimento é muito bom Isso a médio a longo prazo aí Pode ver que semana anterior Já não tem abaixo de 14 1,8-4 ali Tá? Lógico que essa semana aqui Acho que não deve Não sei se tem ou não, tá? Time da semana Mas não importa isso Se sair, melhor ainda Se não sair Esse jogador aqui Daqui 2 semanas Vocês podem ver Que deve estar bem mais caro, tá? Vocês devem vencer aqui Vender, né? Por 13, 14 Ele estava 14 antes Quem viu o vídeo anterior Já viu um monte que eu vendi lá Tanto desse aqui Tanto desses aqui, ó Deixa eu já mostrar os vendidos aqui Desse aqui, ó Tá? Pode ver que eu desci 2.000 coins aqui Tá? Vendi por 12 Porque eu encontrei por 10 e pouco Devo ter aqui alguma coisa pra mostrar Vamos ver aqui nessas capturas aqui Geralmente eu guardo, né? Pra mostrar aqui pra vocês, ó Vamos lá Vamos ver se a gente consegue abrir aqui Vamos ver se eu gravei também, né? Ah, deu certo aqui Ó Isso aqui é feito à tarde, tá? Então, ó 10,750 Beleza? Então, 8,4 Muito bom também Ok? 3.600 Já estamos uns 4 milhões ali E pouco, tá? E... Então, pessoal E temos essas compradas ali Tem até mais duas aqui Tem até mais duas aqui Que dá pra vocês comprarem muito A partir das 11 e meia Até umas 4, 5 horas ali Beleza? À noite vocês podem até tentar Já vender Se não quiser guardar Não quer fazer investimento Já quer fazer algumas coins Já consegue vender ali 13 mil e tal Eu tô lançando 13 Algumas Eu não tô conseguindo vender Várias Por quê? Estamos ainda em... Lógico Tem PEC sendo aberto Então, com certeza A cartinha tende a não vender No preço ali que tá pedindo Né? Passou uma semana e meia Duas semanas Já dá pra vender Eu já tô lançando Que eu não gosto De deixar guardado, tá? Então, já lanço pelo preço Que eu quero Já consigo vender Ó 11 mil aqui Tá? E mais uma de 11 aqui Vocês podem ver Que dá pra vencer Até no lance Tá? Até no lance A gente conseguiu vencer Aqui, ó Certo? Tem, ó 11, 250 11, né? 10, ó Beleza? Ó, 11 Deixa eu ver aqui Que se nós temos Lembra que tem duas versões, tá? 8, 2 e 8, 4 Ó, tem bastante Tá saindo demais, ó Tem 11, 750 Ó, agora eu já estaria no lucro, tá? Porque, ó Tem uma aqui no lance 11, 750 Vamos ver se dá pra gente Sniper alguma aqui Nesse horário Lembra que eu falei Que nesse horário É um pouquinho mais difícil, tá? Mas não é impossível Então, vamos dar uma olhada aqui, ó Do Hurt Vamos colocar aqui, ó D, O, H Beleza? Vamos ver aqui, ó Vamos ver 12 12 deve ter bastante Ó, ó Ó, tá vendo? Vou pegar isso aqui, vai Ah, olha só Olha só Mas aparece demais aqui, tá? Se vocês fizerem o filtro aqui Já aparece um monte É uma 8, 4, tá? Beleza Existem vários itens aí Que tá bem barato, tá? Vou passar algumas cartinhas aí Alguns plus aqui 4, 5 Pra sniper aí Durante a tarde também Outra que vocês podem ver aqui, ó A Y1 Opa, a Y1, ó Isso, ó Esse primeiro aqui, ó Mesma coisa Vamos lá no 11, ó Não tem 12, ó Ó Ela já Olha só 13 mil agora Ok? Vejam a tarde essa carta aqui, ó Tem de 11 e pouquinho 10 e pouquinho no lance Tá? Vale a pena também Vocês ficarem de olho Ó, 11 aqui, ó Vamos dar esse lance aqui Vamos dar esse lance Ó, tem mais um lance aqui, ó Vamos dar 11 nela ali 6 minutinhos Vamos ver se a gente pega mais algumas aqui Lance eu sempre dou aqui Até uns 10, 15 minutinhos, tá? E aí Deixo lá e já par Beleza Tá, ó Temos duas opções aqui 13 mil coins agora Ó, só tem mais uma Então 13 já tá indo embora, hein 13 já tá vendendo Beleza? Encontra a tarde aí Bem barato também 10, 11 ali Tá, ó Que a gente já mostrou aqui, ó Pra vocês, ó Isso é só mais um raciocínio Pra vocês verem outras cartas também, tá? Ó, vamos ver aqui, ó 11, 12, ó Não vende, ó 12, 200 Ó, 12, 250 Vamos ver aqui Vamos ver aqui a 12, ó Mesma coisa, hein Deixa eu ver aqui 13, 13 acho que tem É, 13 já tem uma Menos de uma parte Mas tem Tem bastante aí Ah, tá vendo? Ó, mesmo cara, ó Tabelou aqui, hein Ó, tá? Mesmo horário Então É... O cara comprou barato Já tá vendendo ali, ó Tem um lance mínimo de 12 e pouco Comprei por 10 e pouco E já vendi por 12 Daqui a um tempo Tá 14, tá? É Premiere É uma liga boa O time é bom Né? Então, meu Acho que vale a pena aí Tentar Dá uma analisada Nessas cartas aí Se você tiver coragem aí De fazer Faça um teste, né? Enfim Eu tô mais nessa daqui mesmo Ó, do Hurt Que eu sei que tá saindo bastante À tarde vocês podem ver Tem um monte Um monte, um monte, um monte ali Tá, ó 11, 12, ó Tem 12 aqui Podem ver à tarde aqui, ó 12 já vende Tá? Ó 12 já venderia ali Então eu vou aguardar um pouco Vou tentar vender acima de 14 ali Beleza? Sniper Dá pra esnepar bastante à tarde Ó Vamos dar uma olhada aqui É... Numa carta boa pra hoje À tarde aí Tentar comprar e já vender, tá? Comprar e já vender Deixa eu ver quanto que ela tá valendo aqui Vamos ver aqui Uns 6 e pouco ali Cartinha que... A tendência dela é sair bastante hoje, hein? Ó 6,601 agora, tá? 6,600 Beleza Tendência dela é cair um pouquinho à tarde E sair mais Então comprou, vendeu 100 de 2, 100 de 3 ali Já vende, ó Poderia vender por 6 agora Mesma coisa essa daqui, ó Deixa eu ver se ela tá valorizada aqui Esse mesmo Deixa eu ver quanto que ela tá valendo aqui agora Ó Vamos ver aqui 2,500 2 Vamos baixar um pouco aqui Cartinha... Tá saindo demais, hein? 2,000 aqui, ó 2,000 tem uma ali Vamos ver 2,100 Ó 2,000 venderia aqui, ó 2,000 Tá? Vai no time que tem bastante lá também Tá? É... Vamos aqui, ó No... Outro que tá saindo bastante, hein? Vamos aqui, ó Vamos colocar o S aqui Pronto Ryan Fraser Vamos dar uma olhada Quanto tá valendo 1,800 Ó 1,800 Ó Isso aqui já tá um pouquinho desvalorizado, né? Vamos ver Mas deve estar acima de 1,000 ali Deixa eu ver aqui Ó 1,200 1,200 Tá? Vamos ver Tem lança de 650 Se não me engano Tem lanças aqui de 650 Dessa carta aqui, ó Vamos fazer um filtro aqui de lance, vai É isso mesmo, ó Olha lá Vamos dar esse lance virgem aqui, ó Dá pra dobrar, tá? Dá e deixa, ó Dá e deixa Beleza? A gente até já vendemos alguma coisa lá Que subiu coins, né? Ou tiraram lança, talvez Vamos dar uma olhada no Cruise Outro que vai sair bem aqui, ó Hoje à tarde, hein? Ó Opa Esse mesmo, esse mesmo Vamos lá Quanto que ele tá valendo aqui? Tá desvalorizado também É uma carta que vai sair bem aqui, ó Opa Ó 1,600 1,500 1,500 Ó 1,500 Ó 1,400 Só tem uma de 1,400 ali Tá Vamos ver lanças aqui, ó Acho que é a mesma coisa, hein? Vamos ver o lance dela aqui, ó Opa Aqui, 700 Ó Já dá pra dar aqui, ó Opa Olha, tão Tão esperto já Esse horário, hein? É um 8,3, tá? É uma bom pra investimento Essa aqui, hein? Ó Olha lá Vamos ver se a gente consegue vencer aqui, ó O cara já tá dando 750 nela aqui, ó Ô 700 nela aqui 20 minutinhos Vou deixar Então, ó As 8,3, 8,4 tá bom pra investir Então Essa é uma carta muito boa, tá? Tem quem pegue aqui por 1,400 também, tá? E guarda ali Eu pegaria até mais barato Se fosse pra investimento ali Beleza? Vai tá saindo muito à tarde aí Então Atenção nessas cartas aí, ó Vamos voltar aqui, ó De bala Vamos ver aqui o de bala Vamos dar uma olhada aqui Opa Vamos ver aqui o de bala 27 deve estar menos até Desvalorizou as cartinhas aqui, hein? Vamos ver aqui Opa 25, 24 Tá vendo? Ó, 24, hein? Vamos ver o lance Se tem Ô, dano Eu vou dar esse lance aqui Vamos ver o que mais temos aqui Cartinha que vai sair bem à tarde, hein, pessoal? Bem, bem, bem Se eu vencer Eu já vou até lançar essa aqui Porque eu não duvido nada Que vai cair mais Essa carta aqui, hein? Pelo menos essa semaninha aqui, ó Opa Já foi embora 1, hein? Qual que foi? Opa 25 vende, hein? Ô, nossa Aquela minha é 25, hein? Que eu vou vencer por 20 Será que eu venço aquela lá? 20 e pouco Vamos ver aqui É que nesse horário É um pouco mais complicado Os neipar aqui, tá? Já tiraram aqui Será? De bala Olha, tiraram lá, hein? Aqui Olha só Ai, olha só Não acompanhei, hein, mano Olha só, hein? Não acompanhei, hein? Ah, beleza Tranquilaço 12 eu não vou dar Lógico Olha, estão tirando aqui, hein, mano Olha Deve ser o mesmo cara Deve ser o mesmo cara Beleza Essas aí devem ser Vendi alguma coisa Será? Vamos ver aqui Ah, uma que é uma carta Que eu acho interessante Essa é a Dama Traoré Também, tá? Falar nisso aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó A Dama Traoré Opa Vamos ver aqui Quanto que ela tá valendo aqui agora Olha só Olha só, hein Olha Tem uma de 33 aqui, hein? Pode ver que a tarde Tá naquela faixa ali, hein, mano Ó, vendi por 29, né? Pode ver que eu comprei mais barato, tá? Abaixo de 24 ali Deixa eu ver por quanto eu vendi ela aqui, ó Olha lá, 29, tá vendo, ó? Praticamente 30 ali Então, com certeza Vocês podem olhar a tarde aí, ó Vai ter bastante mais barato ali Tá? Bem mesmo Tem alguns lances aqui Tanto 80, tanto 8.3 O over, tá? Deixa eu ver aqui Lances até 25 Deve ter, ó Ah, 50 minutos Isso é doido, hein? E é uma 8.3, hein? Ela deve tá uns 60 mil ali Já caiu, né? Tava 140 Baixou, né? Vai tá uns 60 mil ali Tá? Ó É... Eu ia mostrar esse jogador aqui Esse... A Dama Mas esse... Esse... Esse naipe aqui Quer ver, ó? Vamos lá Ó Isso aqui, ó Cartinhas desse naipe aqui, ó Sexta-feira Acho que vai tá bom isso aqui, hein? Não dessa aqui, tá? Mas as mais baratinhas O Medel Deixa eu ver o Medel aqui Quanto que ele tá Vamos ver se aí Se nós encontramos uma aqui Vamos ver aqui Ô Vamos ver 13 Vamos ver aqui, ó Ó Ela já até... Ó Vamos ver aqui Ó Só tem uma em 19 Isso aqui também, ó Se encontrar uns 14 Aí eu compraria, viu, pessoal? Sexta-feira Isso aqui deve valorizar É um pensamento meu, tá, pessoal? Um pensamento meu Ela tava 17 Já tá 19 Já tá aumentando o valor dela aqui, ó Tá? Pelo menos nesse horário, tá? Vamos ficar de ouro nessas cartinhas aqui Beleza? Também nessas cartinhas Pessoal É isso aí Espero que vocês possam aí Pegar essas cartinhas 8x4 Que eu mostrei dessa semana Tem três, né? Então É... Vou repetir Quais são Vou repetir aqui, ó Só pra vocês terem ali Então uma delas Essa daqui Tá barato, tá? Encontra aí Abaixo aí De 11 Beleza? Vou colocar, ó 12 já não tem Tá vendo, ó? Só que pode ver Pode olhar A tarde aí Pra vocês verem Essa carta aqui, ó Tem bastante A tarde aí Tá? 11 mil Tal Vocês viram que eu comprei por 10 Tá? Então essa é uma Essa daqui é a outra Opa Ó Essa daqui Encontra até mais barato Olha só Ó Ó Tem um lance ali de 11 Vou dar, hein? Vou dar esse lance aqui Lembrando que é um 8x4, tá? Dessa daqui tem 8x2 também, tá? Então cuidado aí na hora de De dar o seu lance aí Quer ver, ó? Aqui, ó Não deixa de estar valorizada também, tá? Pode ver que às vezes Fica até um pouquinho mais caro Que é o 8x4 Porque Tá saindo menos até Nem tem tanto aí no mercado Beleza? O que vale aí O nosso foco aqui É uma 8x4 ali Beleza? Tem mais uma? Tem Tem mais uma aqui, ó Vou mostrar qual que é a outra aqui Qual que é a outra? É o AYO Pronto, essa aqui, ó Beleza? Mesma coisa Essa tá até um pouco mais valorizada, ó Neste momento Não deveria Ó Já tá aqui, ó Tá vendo? Ó 13,750 venderia Tá? De olho nos lances sempre Certinho? E tentar snaipar durante a tarde Tá bom, pessoal? Vale a pena Daqui a algumas semanas Quem comprou aí por 11 Vai conseguir vender aí É... Bem mais caro, tá? Uns 14 Pode ver que aquela lá, ó Já tá saindo, ó Tá vendo, ó Comprei 11 mil aqui Praticamente 11 Tá? Então é uma cartinha que tá Bem barato E que vale a pena fazer Ou investimento Ou já comprar E já lançar pra vender E tentar vender aí Pro 14 e tal Eu tô fazendo testes, né? Neste momento Lógico que na semana É... Que tá saindo bem ainda Não é o ideal A gente pôr... A gente colocar pra vender aí Né? Mas, ó Tô fazendo alguns testes aqui, ó Ó Tá? 13 e pouco Tudo comprado bem barato Tá? Pra ver se sai Sai uma ou outra Aqui eu já consigo lançar as minhas Se não sair Eu não vou vender ainda Vou dar uma esperada ali Beleza? É isso aí, pessoal Fantástico Vamos subir as coisas aí Até o próximo vídeo Quem não deu like Já dá like E tamo junto Abraço Tchau 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 Tchau